A pesquisa da Real Big Data que foi divulgada hoje pela Real Time Big Data. Então na espontânea, delegado Eduardo Boígues com 52%. Na sequência, Adriana do Hospital com 1%. Edson Moura, que é candidato a vereador engraçado na espontânea, tem 1%. Outros 4%, nulos e brancos 7%. Não sabem e não responderam 35%. Já na estimulada, que é o número que eles estão divulgando, delegado Eduardo Boígues do PL com 80%. Fabiano do PT 3%, Adriana do Hospital do PDT 3%, Armando da Farmácia do Solidariedade 1%. Mas o Armando acho que está fora já da disputa, né? Ele teve uma dificuldade ainda, não se manifestou, hoje está impugnado a candidatura dele. Nulos e brancos somam 7%, não sabem e não querem responder 6%. A gente vai comentar essa pesquisa ao longo da semana nos nossos jornais lá do Alto Tietê. Portanto, um cenário bem consolidado na cidade de Itacoaxetuba, no Alto Tietê. Delegado Eduardo Boígues pegou a cidade devastada, um governo depois de 8 anos do Mamoro na Caxima. Ganhou a eleição em 2020 também no primeiro turno e agora deve repetir aí, sendo o prefeito com a maior avaliação e o maior número de votos num segundo turno, se consolidando ali como um prefeito referência no Alto Tietê. Eu acho que você foi cirúrgica, Gabi. Quando você comentou em relação à gestão do Mamoro na Caxima, esse é um ponto decisivo para essa expectativa tão alta de votação do prefeito Boígues na reeleição agora do próximo dia 6. Na verdade, o prefeito na Caxima, milagrosamente, foi eleito e reeleito no primeiro turno, mas fez um mandato pífio no que se refere a resultados e a entregas. E aí, surpreendentemente para muita gente, até para a gente do meio jornalístico, o Boígues chegou chegando no comando da prefeitura. colocou a prefeitura para trabalhar, começou a mostrar resultados já logo no primeiro semestre de governo e a gente estava falando aqui agora há pouco em relação a um candidato de Ribeirão Pires que fugiu de uma entrevista e colocou a gente para atacar os jornalistas, enfim, uma baixaria terrível. No Alto Tietê, sem dúvida alguma, Gabi, nosso público, o governo do prefeito Boígues foi aquele que mais convocou a imprensa para coletivas ou para fazer anúncios de projetos, de obras, de melhorias de serviços. Então, assim, foi um governo que, volto a dizer, surpreendentemente, em todas as áreas, conseguiu surpreender, especialmente em relação à gestão do prefeito anterior lá em Itaquá, que era uma morna na Caxima, que foi uma lástima. Por exemplo, ele falou que a cidade, ele falava que a cidade de Itaquá ia virar uma árvore de Natal, porque vai ser 100% LED, seria uma maravilha. Aí terminou oito anos com a cidade totalmente escura. E o atual prefeito assumiu e em menos de quatro anos conseguiu avançar muitíssimo nessa questão de iluminação pública em todas as áreas. Então, assim, muita gente fala, nossa, 80%? Sim, é 80%. Mas teve problemas também com a licitação lá para colocar, demorou, e que ali entravam, deu problema, aí dava deserta, uma empresa entrava contra a outra, foi uma confusão, que inclusive nós da imprensa, a gente começou a cobrar porque ele prometeu que ia deixar a cidade no primeiro ano iluminada e não conseguiu. E não conseguiu, por conta dessas dificuldades. Mas ele enfrentou essas dificuldades, coisa que os gestores anteriores não estavam conseguindo, não queriam, tinham medo, teoricamente. Então, assim, não chega a ser um absurdo 80% de intenção de voto para o prefeito Boíguez lá na cidade de Itaquá, porque realmente, se as entregas... E outra coisa, não vai se resolver a situação de Itaquá em quatro anos. Se é pelo menos dois ou três mandatos de alto nível para a cidade começar a atingir um patamar de qualidade de vida e de sustentabilidade adequados. Então, assim, agora, nesse primeiro mandato, foi realmente surpreendente a capacidade de trabalho, a capacidade de entrega do governo e, comparando-se com o que não foi feito pelo Mamoro, então, pode-se chegar a esse número aí que realmente é muito alto, 80% de intenção de voto na pesquisa estimulada. É, e somando também os votos da oposição, né, a porcentagem não chega nem a 10%, os brancos e nulos são maiores do que os três candidatos de oposição que fazem uma oposição ferrenha em Itacoacetuba, mas que não conseguiram se consolidar nesse cenário, nem para conseguir garantir um segundo turno na cidade que poderia ter. Então, portanto, essa pesquisa, faltando aí 13 dias para as eleições municipais, consolida, mais uma vez, o delegado Eduardo Boix, mas a gente sabe que o resultado é só na urna, no dia 6 de outubro. Exatamente. Vamos verificar, então, o resultado das urnas, que vai ser decisivo, mas podemos adiantar aqui, Gabi, que não vai ficar muito distante desse dado aí, dessa estimulada que aponta esse percentual altíssimo para o prefeito, porque nas ruas da cidade a gente vê as pessoas falando que realmente, olha, o prefeito trabalha, ele vai atrás, ele busca, ele conversa com as pessoas, então, totalmente o contrário do prefeito anterior que se escondia, não falava com a imprensa, não ia para as ruas, não entregava nada. Então, assim, agora vamos aguardar as urnas, mas vai chegar a Valio, nesse primeiro momento, que vai chegar muito próximo do que está apontando essa pesquisa aí e vai ser uma das maiores votações da história do Altietê, né, Gabi?